O meu gozo será, quem por mim padeceu numa luz, oito em breve, com glória real. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, quanto ao céu me levar, sua glória eu irei receber. Louvarei para sempre a Jesus, seu triunfo, o meu gozo será, quem por mim padeceu numa cruz, muita em breve, com glória real. Amém. Amém.